As pessoas mentem quando nunca vencem Mentem quando têm medo, as pessoas temem Mas neste mundo não há vitórias para ninguém Neste mundo só há portas para o além Porque não há satisfatória ou convocatória Estou a acender estas rimas até o fim da história Estou a fazer isto por mim, nunca será pela glória Estou a fazer isto por mim, nunca será pela glória Não estou a aproveitar o rap, estou-me a aproveitar do rap Não quero saber playback, nada disto é burro Péf, sai de casa de ligar neto, só preciso do beat em fete Puta, acenda esse beck e volta-me para café Olha para mim, manda piada, estou sempre sorridente Mas a mais pura das verdades é que eu não estou contente Porque arqueiram muralhas, estou a vê-las de frente Sociedade de hoje em dia só remexe a tua mente Toda a gente deprimente, mas à pala das notas Ninguém sente o que é amar realmente, não Medem-te buscar trabalho, mas obrigam a experiência Ninguém te avisa ou diz, puto, essa é a tendência Como é que chegamos aqui? Cada um olha por si, ninguém viu o que eu vi Sozinho não consegui, eu estou a lutar por mim Agora olho-me ao espelho, já não estou sorridente A verdade é mais pura quando esta dita quente Porque acentuado as falhas, já não sou inocente Aquele puto que sorria já não está à minha frente Já nem fala como gente, mas à pala das notas Tornou-se ausente, tornei-me negligente Fui em busca de celular, meti as cartas na mesa Tornei a rodar o disco, fiz música portuguesa Viz música portuguesa Viz música portuguesa E aí 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 Obrigado.